500 reais por serope, comprou um botijão de gás e ganhou 500 reais. O Edson tá feliz da vida. Já foi embora já. Cadê o Edson? Foi embora, só que no dinheiro mesmo. Vou tirar foto com o apresentador, sou fã do apresentador. Ele é fã de dinheiro. Vem cá, pegou os quentes por fazer já. Ô, Julinho, por favor, me ouça aqui. Eu quero um cinto, eu quero que ele tá... Ê, Julinho, é o cara. Fala comigo que eu falo contigo. Atenção, pessoal. Aqui é o... E a de preta, junto com o Julinho Play, nós é prêmio na nossa. Esse boneco eu vou te falar, viu? O que você tá falando aí, ô? Vai, dá um tapa nele aí. Vai, produção. Como me confundendo.